Oi pessoal, pessoal olha que coisa linda que eu vim mostrar para vocês hoje. Essa aqui é aquela catileia que eu comprei e no vídeo de comprinha das compras que eu comprei com Laura, veio essa catileia, ela estava com espata, mas na verdade na hora que eu fiz o vídeo, quem assistiu o vídeo lembra, eu nem falei que ela tinha espata, porque na hora eu não percebi que era uma espata, olha só o tamanho olha, eu vou colocar minha mão perto para vocês terem noção do tamanho da espata, ó, na hora eu nem percebi que se tratava de uma espata, eu quando eu vi aquilo tudo lá eu pensei que era folha, porque olha o tamanho da folha e olha o tamanho da espata, aí depois na hora que eu fui fazer o replante dela, foi que eu percebi que se tratava de uma espata e para minha surpresa a espata estava cheia, ó, tem pouco tempo que essa planta chegou aqui em casa, é, não sei se tem uns oito dias, tem muito pouco tempo, vocês podem ver o vídeo da, de eu abrindo a caixa, né, é, tem poucos dias, então assim, para minha surpresa se desenvolveu, olha, você vê, nem raizou ainda, ó, não tem nada, nada de raiz ainda, porque é uma planta recém plantada, ó, aí o que é que acontece? Ela desenvolveu os botões, olha, e para minha surpresa floriu, porque às vezes, como essa planta passou por um estresse, né, ela foi arrancada do vaso, colocada numa caixa, viajou durante, eu acho que foi nove dias, né, que ela veio por transportadora, então assim, é comum que a planta aborte a floração, né, porque aconteceu coisa estranha com ela, então assim, é comum que ela aborte, essa aqui, para minha surpresa, olha que coisa linda, não abortou a floração, abriu, deixa eu ver quantos botões, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, mina, é tanta flor, deixa eu ver, seis, eu acho que é, seis botões, olha aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, então assim, ó, perfumada, tem um perfume suave, não é um perfume muito, assim, forte, a maioria das orquídeas tem um perfume suave, né, a uma ou outra que tem um perfume mais forte, mas olha, a tonalidade dela é um pouco mais escura do que está aparecendo no vídeo, porque o celular não passa a cor fiel, né, e assim, quando o sol está batendo, principalmente, aí é que não passa mesmo, vou mostrar a identificação dela, ó, olha, essa é a identificação dela, tá vendo, essa planta eu comprei com Laura, eu pausei o vídeo, porque os cachorros estavam latindo muito, porque aqui é assim, aí, ó, assim, como eu estava falando, a identificação dela, né, ó, é, na verdade, é um cruzamento, ó, Catleia varneri cerulha, com lélia purpurata, esse nome aqui que eu não sei falar, essa planta veio lá de Laura, é, orquídeas, e ela tem essa planta lá disponível para venda, nessa muda aqui, foi a que eu falei com vocês, que foi 40 reais, mas assim, gente do céu, olha, a quantidade de flores, em uma espata só, saíram seis flores, olha, não é pequenininha, não, ela é do tamanho médio, não é muito grande, né, eu tenho planta maior aqui, mas ela também não é pequena, não, olha que linda, muito bonita, aí, é como eu falei, ela é recém plantada, ó, na verdade, agora que eu estou vendo, eu nem coloquei a adubação ainda, eu vou colocar a adubação, o bocache e o bazacote, olha, é o substrato que eu usei, é o meu substrato, carvão, pedra, é, caco de telha, e um pouquinho de casca de pinos, tá vendo, casca de pinos eu estou usando bem pouca, porque eu quase não estou encontrando aqui para comprar, então, pessoal, era isso, eu queria dividir com vocês a floração dessa linda orquídea, olha, olha que coisa linda, muito bonita, olha, ela acabou de abrir agora, hoje de manhã eu vim aqui, ela ainda estava faltando duas flores para abrir, mas olha que coisa bonita, eu espero muito que vocês tenham gostado, não esqueça de avaliar o vídeo, lembrando, pessoal, que na descrição do vídeo fica meu telefone, viu, eu vou deixar também o telefone de Laura, se você tiver interesse em adquirir essa planta, chame ela lá, que ela passa todas as informações para você, vou deixar também o link do meu manual de como cuidar de orquídeas, se você tiver interesse, é só clicar no link que você vai ser direcionado para a página de vendas, aí lá você escolhe a melhor forma para você de pagamento e tudo, e é isso, pessoal, eu não podia deixar, né, de mostrar para vocês, olha que coisa linda, o sol está quente, mas está dando para ver sim, olha, certo, uma beleza, né, a durabilidade das flores eu não sei, né, porque como é a primeira vez que ela floresce aqui em casa, olha, linda, né, ai, fazia tempo que eu namorava com essa planta, viu, olha aí, então é isso, pessoal, não esqueça de curtir e compartilhar e se inscrever, né, para acompanhar as novidades aqui do canal, eu posso adiantar a vocês que veem muitas flores por aí, tem muita cartiléia com botão, com espata, muito oncídio com haste, os demfaltam, ó, tem um show de floração, então se você gosta de ver esse tipo de vídeo e está passando por aqui e ainda não é inscrito, se inscreva, né, se inscreva que aí você vai acompanhar todas as florações, os replantes, tudo que acontece aqui no meu cultivo, certo? E ative o sininho das notificações que toda vez que eu postar um vídeo o YouTube lhe avisa, certo? Então é isso, pessoal, ó, muito obrigada a todos, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, pessoal, tchau!